Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde estamos aí no nosso episódio 81 né a série já vai se encaminhando aí para os finalmentes né como já falei anteriormente muito do que eu perdi meu arloque aqui ó trazer para cá uma nafta é como já falei muito do que eu fiz durante essa série aqui eu teria feito provavelmente na metade do tempo até menos né mas é que por diversas vezes aí a gente acaba dando uma atenção um pouquinho maior para determinada coisa tal e aí né acaba ficando um pouquinho mais demorado mas eu acho que ninguém tá reclamando né bom que que aconteceu enquanto ficava mexendo lá do outro lado lá no acelerar o jogo aqui porque ficar mexendo lá do outro lado lá em suja leão lá né vendo o negócio da resina tal tudo mais eu dei um vacilo Zinha que parece eu tirar só aqui aí pronto secar aqui para o duplicante é o duplicante aqui pode pisar aqui sim e vai estar de trás pronto é eu tirei os canos daqui da parte da refrigeração das turbinas e né e não construir de volta as pontes olha aí que beleza que aconteceu esqueci de pôr as pontes de volta mas eu acho que de qualquer maneira o ideal aqui seria trabalhar com dois resfriador aquático então eu vou meter mais um aqui ó na verdade aqui né se eu colocar aqui ele vai papá eu tenho que colocar um para cima eu acho um para cima porque aí eu consigo eu vou colocar um para cima vou colocar ele aqui ó e aí vou meter duas dois bloquinhos embaixo é sempre esqueço do parede porque que ele não tira esse negócio da parede de fundo né se eu não poder trocar o bloco de uma vez Eita Clay viu pronto tirar os dois blocos daqui já fazer a parte do encanamento já importar as duas pontes já né para começar a girar essa água que tá parou lá minha parte de geração de energia parou tudo né por causa de aqui quatro pontos aqui e aqui pronto isso vai resolver meu problema é deixa eu pôr essa bagaça para girar logo colocando subir 10 aqui nessas pontes aqui que eu preciso girar né tá parada aqui ó aí o que aconteceu com a temperatura aqui para cima que eu fui subindo 92 graus chegou até a plantação de alface é fora isso que que eu preciso eu preciso aqui ainda nesse planeta aqui plantar né o a semente plantar aqui a semente de de caniço então vamos plantar aqui eu tinha que ter intercalado nesses blocos eu intercalei nesses blocos né eu sou realmente muito ninja eu sou muito ninja e aqui nesses blocos aqui eu posso colocar é o cogumelo né eu trouxe semente cogumelo trouxe sim tenho certeza que eu trouxe cadê o cogumelo aqui esporofúngico plantar plantar e plantar temperatura boa tudo ok tem radiação aqui dessa paradinha aqui porque esfriou né esfriou uma maneira de eu resolver isso aqui seria por exemplo trocar essa parte aqui por um bloco condutivo né mas não muito condutivo sei lá podia começar com um bloco de vidro talvez um bloco de vidro e a gente vê como ele vai transferir é esse calor daqui para cá né o bloco de vidro ele não é tão condutivo assim né ele tem ali uma condutividade de um tá vendo a condutividade aí eu quero pouca condutividade térmica mesmo né só para gente dá um dá um gásinho aqui né como tem pouco oxigênio aqui né 6 kg aqui então a gente vai dar uma olhada como é que vai se comportar essa transferência de temperatura o bloco em si ele vai aquecer rápido né porque ele tá em contato com uma massa aqui e precipitação nuclear é nem tá bem ralinha aqui por que que com essa precipitação nuclear agora que não entendi e agora não era para ter ficado isso aqui não hein mas de qualquer maneira ele tá subindo ali ó já passou da temperatura que precisava então tá ótimo não tem problema é aqui foi para 59 graus ali mais ou menos ó 60 graus e aí começa a espalhar essa temperatura mas ela não consegue muito longe né ela tá vendo ó e ela vai dar essa espalhadinha aqui ó vai manter os blocos aqui aquecidos então acho que a princípio isso aqui resolve esse problema nosso daria aí já voltou até a crescer já a pimenta coquinho mas pode ser que tenha sido um pouco demais né pode ser que essa condutividade aí tenha sido um pouco demais vamos observar como é que vai ficar essa temperatura aqui mas com certeza vai passar né se já tá 57 graus aqui em cima não sei vamos ver ó já plantou os caniço e já plantou os cogumelo falta só a fertilização dá para automatizar essa fertilização aqui acho que dá colocando onde tem um espacinho aqui tem o último espacinho é esse aqui né que sobrou para colocar aqui o limo né como a tirar aqui ó já tenho a semente da laga fruta já desconstruíram aqui já brigado dois bloquinhos de malha aqui ó um aqui um aqui resfriador aquático já tá ligado vamos fazer a transferência aqui dos canos então vai ficar assim vem para cá e aí é que eu faço com ponche né porque aqui eu tô aqui dentro aqui tá tudo certo aqui vai ter um verificador de temperatura temperatura e o cano vai sair daqui e vai entrar aqui de volta é isso mesmo aí vai ter a ponte aqui ó esse aqui é o né é a mesma coisa desse de trás só que numa disposição diferente né então a ponte vai ficar aqui e aqui a gente vai ter o verificador de temperatura e o cabo de automação assim certo e aí aqui vamos subir 10 porque eu quero já dar o players no cano ali ó e eletricidade para esse cara aqui é que assim nossa que beleza deixa eu ver ok ok tá bom é esse dos dois foi na cagada né porque esse aqui no episódio passado se eu não me engano também foi na cagada os dois aí já vou dar o players aqui ó que aí eu vou dobrar o rate de resfriamento eu vou colocar os dois que eu quero resfriar rápido tá essa área aqui porque esquentou demais eu fiquei muito tempo com essa água quente parada aqui em cima aqui ó e zoou tudo aqui em cima tem que baixar essa temperatura logo a temperatura aqui tá como aí tá 83 graus tem que esperar baixar mais um pouco ainda para poder consertar esses cara aqui mas isso aqui já vai resolver meu problema não é aqui é aqui isso aqui já resolveu já tá saindo 57 graus aqui ó eu só preciso pôr mais água nesse sistema né com uma ponte aqui eu resolvo isso acredito eu uma pontezinha aqui ó neste ponto resolve o meu problema perfeito como é que tá as plantações cogumelo falta fertilização então vamos colocar aqui ó um armazenadorzinho aqui né eu não vou dar continuidade nessas plantações né não tem necessidade só quero só é a semente mutada mesmo então aqui eu vou conseguir a do caniço e a do cogumelo negro que são as duas últimas que falta das das plantas que eu vou deixar aqui ó ok 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 gostei gostei do resultado interessante o bloco de janela caiu aqui não sei porquê para 61 graus ele tava cento e pouco tá tá bom vamos manter assim vamos ver o que acontece né mas o importante é isso aqui né eu tenho uma condutividade baixa entre essa área aqui e essa né porque é um é um gás né mas ficou interessante eu poderia até colocar um bloquinho aqui ó para diminuir ainda mais a condutividade deixar que o calor passe para os blocos aqui né mas 50 graus aqui ó mantendo você é louco tá perfeito tá então aqui para esse cara aqui a gente vai trazer orgânico limo né que vai ser o que vai alimentar aqui os cogumelos a temperatura tá perfeito cogumelo vai até 35 né de 5 a 35 então cogumela é ainda é muito bom né o cogumelo ele ainda é muito bom no jogo né para quem não não lembra eu para quem é mais novo no canal eu fui um adepto dos cogumelos durante anos tá porque o cogumelo ele ainda é muito forte tá mas o problema é que agora tipo é mais complicado de você já sair com ele na base inicial né mas para quem joga nos asteroides grandes aí tá o cogumelo ainda é uma ótima pedida tá bom e você ainda faz uma comida avançada né no com o cogumelo que é com alface junto qual que é mesmo é isso aqui ó enrolado de cogumelo você faz com o cogumelo negro frito né e o alface aí você tem 4.800 calorias tá se você pegar ali na base ali por exemplo ali do barrotônio o barrotônio 4.000 calorias então é uma comida interessante aí mas né é o enrolado de cogumelo é comida né chique né comida ali de última geração tá então aqui embaixo eu consegui resolver o problema da temperatura plantei o que faltava as turbinas já voltaram a funcionar então é sinal que minha temperatura vai começar a baixar aqui em cima perfeito o encanamento aqui já tá tudo ok certinho já entrou a água suficiente no sistema então posso remover essa ponte então aqui tá resolvido o problema inicial né resolver o problema do aquecimento da pimenta coquinho também que eu tô usando pimenta coquinho para fazer algumas comidas avançadas vou remover essa ponte perfeito temperatura saindo aqui a 38 graus Ok resolvido aqui né aparentemente aqui eu não vou precisar mexer ficou muito bom né ficou bem interessante com muito bom então tá ok aqui essa área aqui pelo menos por enquanto que o legal é que só as plantas né ficaram quentes mesmo porque porque elas estão encontradas no bloco né e o bloco tá recebendo essa temperatura direta aqui então ficou bem dividido aqui a temperatura quente aqui em cima e a temperatura um pouco mais fria aqui para o lado de baixo né então ficou perfeito é deixa eu trazer para cá em subir 10 o limo quanto eu tenho de limão eu tenho muito eu tenho muito limo que eu nunca gastei né então eu tenho muito limo disponível tá vamos agora resolver aquele problema que ficou pendente no episódio passado é são dois problemas o primeiro é a entrega da comida né que eu cliquei lá eu olhei na hora e não fiz né no episódio passado que é exatamente o modo aqui que é em segundos pô então durante um segundo vai ficar verde e durante o restante do ciclo vai ficar né é vermelho era isso era só ter feito isso aqui e aí eu vou ter uma liberação de pacote durante um segundo só que acontece com o jogo que nesse quesito é o jogo ele libera o pacote que já está dentro do limitador e mais um segundo pacote então significa que ele vai liberar dois pacotes tá ele vai liberar dois pacotes se ele vai liberar dois pacotes e eu coloquei aqui para entregar de seis em seis quilos então significa que eu tenho que colocar aqui no limitador três quilos e significa que eu vou liberar para ele ali é o suficiente para ele lançar para lá ó levou para lá certo então tem quantos quilos já aqui já tem 20 quilos né claro que já tem 20 quilos porque eu não fiz aqui a parte da automação então beleza aqui tá resolvido tá ele vai liberar dois pacotes de três quilos por ciclo uma vez tá é isso aqui quanto a esse cara aqui o carregador de transporte o que a gente pode fazer é colocar uma geladeira com a quantidade quantidade limitada de barrotone na geladeira e esse cara vai pegar da geladeira entendeu para eu limitar a quantidade de barrotone que tá pondo aqui no transportador tá é uma é uma opção também mas por enquanto eu vou deixar assim quando eu tenho bastante comida tá tranquilo tem um milhão e quinhentas mil calores ali de barrotone tá tudo certo estão comendo pão apimentado aqui na base aqui tá tá tranquilão aqui eles estão que nem pinto no lixo né nessa base aqui então vamos resolver o problema dessa automação não é nenhum problema na verdade né o que acontece é no episódio passado cheguei a comentar ainda que era eu deveria deixar passar direto automação né e é exatamente isso que eu que eu tenho que fazer porque eu fiz isso lá em pastorarra né em pastorarra eu fiz isso aqui ó nesse ponto aqui ó já tá eu já tinha e rapaz o que aconteceu aqui eita derreteu que era de chumbo né ah foi quando eu trouxe para cá a rocha ígnea muito quente eita peraí deixa eu construir aqui de volta é só fazer isso aqui ó tá esse aqui inverte o sinal quando tá cheio só isso então lá é a mesma coisa a única diferença que lá tem um sinalzinho a mais que é o que manda de volta lá para baixo né então aqui ó é o seguinte esse cara aqui ele até pode ficar conectado nesse aqui esse cara aqui desconecta isso aqui não existe esse aqui aqui entre esses dois aqui não existe tá aí esse aqui sim esse é conectado nesse só que esse cara aqui é o último da da fileira então ele que vai dar o último sinal esse aqui não tem sinal esse aqui não tem essa conexão aqui então é players aqui ó é isso é só era só ter feito isso aí ó agora eu tenho um sinal único para lá então quando tiver ativado aqui desativa lá esse aqui também quando tiver cheio ele desativa aqui e esse aqui que eu tiver cheio desativa aqui e manda embora inverte o sinalzinho aqui né e ele fica vermelho aqui e o sinal fica vermelho para lá então por enquanto ele está verde porque ele tá pedindo material né ele tá pedindo material então vamos construir aqui e construir aqui aqui ó subir 10 viu como é simples a semana que às vezes eu gravei tanto episódios a seguido já mano que a cabeça já não tá mas às vezes tipo eu gravei quatro cinco episódios seguido eu ainda comentei no episódio passado eu já fiz isso aqui em passarar já fiz isso aqui já fiz aqui mas sabe é era só deixar automação passar direto era só deixar passar direto então cada um né é é soberano aí na sua automação né cada um é soberano na sua automação e só o último que vai dar o sinal de volta só isso é simples assim aí tá resolvida agora vai carregar ele ó ele vai lançar os pacotes falar lançou e assim que ele tiver completamente carregado o sinal inverte pronto e aí esse aqui também ó quando ele lançar ele vai deixar aberto aqui o sinal aqui na ponta aqui aí você fala Marcelo mas esse aqui quando esvaziar ele não vai mandar o o sinal para esse aqui de baixo então aí é eu acho que eu tirei essa aqui só tá não essa aqui fica né esse aqui fica não não fica porque ele vai ativar o de lá de cima ele vai ativar esse aqui ó então quando esse aqui ficar verde vai acabar ativando o de lá de cima é aí ligou para lá então quando esse aqui esvaziar deixa eu pensar acho que eu posso simplificar isso aqui na verdade né porque se esse aqui ele pode agir em conjunto com esse outro aqui ó né eles podem estar aqui na mesma automação esse aqui porque sempre que tiver verde esse aqui sempre sempre vai ser o último que vai ser verificado então ele nem precisa na verdade isso aqui ó nem precisa isso aqui esse fio aqui apesar que se eu tirar que eu vou ter que construir lá por cima né então eu vou fazer o seguinte vou manter esses fios todos aqui e eu vou colocar uma esse aqui nem precisa da automação tá bom porque esse aqui não precisa da automação não precisa sim pô preciso assim aqui eu acho que é mais fácil fazer isso aqui né colocar outra porta não aqui né aí eu dou um pires nesse cara aqui e aí eu ligo assim né acho que assim é melhor e aí eu ligo esse aqui aqui deixar assim para ver é assim é melhor ele continua soberano na sua automação de desligar esse cara aqui quando tiver cheio né e aqui é se ele necessitar ele vai mandar um sinal tá bom ok e aqui tem quanto material dentro desse cara aqui um quilo tá quanto falta para próxima liberação e cara me dá falta tempo para cacete mas eu acho que aqui resolve o problema né tá cheio de rádio raio aqui tudo ok como é que ficou aqui beleza então quando este aqui ligar né este aqui não vai ligar mais né o erro aqui era que esses dois aqui estavam né ele fazendo esse aqui ligar de volta então eu coloquei uma porta não só para ele aqui agora né que inverte o sinal para ele ficar desligado então quando esse aqui ficar vermelho esse aqui vai ficar verde e se esse aqui tiver verde esse aqui vai ficar vermelho né o que vai fazer passar para lá né o rádio aí então beleza aqui é isso perfeito aí aqui já era então dois pontos aí resolvidos né a entrega do material aqui é dois pacotes por segundo por ciclo né dois pacotes de três quilos totalizando seis quilos e tudo ok certinho né aqui ok temperatura aqui deve ter baixado já vamos ver ver como é que tá a situação baixo baixou baixou nada o que aconteceu aqui mano tá demorando tanto essa turbina tá quente para dedéu mano a água tá passando a 35 graus ah porque os canos aqui não estão radiadores ó trocar aqui os canos para radiador de alumínio brabo aqui ó limba limba e limba vamos conduzir essa temperatura aí rapidamente agora né com alumínio resolve aí o problema alta condutividade térmica essa ponte aqui não sei nem porque tá aqui então a parte do resfriamento aqui tá certo a parte dos ovos da mucura aqui também tá ok o o Adrian comentou que eu coloquei eu me esforcei para colocar aqui um carregador de transporte para tirar só os alimentos daqui e não precisava né não precisava porque eu já tô levando daqui eu tô levando comida embora que é esse cara aqui né ele leva a comida e como eu tô levando todos os materiais lá para cima eu não precisava de mais um carregando comida aqui né mas já tá feito já foi então esse aqui era desnecessário só esse aqui já resolveria ele também carregaria comida levaria comida lá para cima e ela ficaria aqui junto com esse perfeito tudo certo aqui aqui tudo tudo ok pimenta coquinho já voltou normal o que aconteceu cogumelo que não tá tá parado o crescimento atmosfera a é dióxido carbono né Marcelo sua besta eu posso pôr dióxido carbono aqui sem problema só preciso fazer um por que que será que não tá crescendo cogumelo não quanto tempo que o cara não mexe com cogumelo vai esquecer do dióxido carbono ai meu Deus do céu vamos lá vai dar certo 3 caniço é muito hein 3 caniço é muito consome uma água lascada isso aí e é desnecessário então só vou esperar só a semente mesmo até aqui onde eu tenho dióxido carbono fácil pior que aqui é uma fumarola de dióxido carbono o pior de tudo é isso aqui é uma fumarola de dióxido carbono só que sai aqui então né e uma brilox aqui vai mano tá fechado faz muito tempo vamos dar vamos dar uma utilidade para isso aqui vai como é a atmosfera que tá acima de 6 kg ela não vai soltar na ela não vai soltar esse dióxido carbono então não faz sentido ela tá ainda travada aí até agora é dióxido carbono vamos ver aqui e pimba aqui ó facinho então vamos simplesmente puxar um tubo leixão por aqui que dá para passar por ali e agora vem por aqui por aqui subir aqui né e sai aqui não não sai aqui porque aqui não dá para construir por causa do caniço aqui também não dá aqui também não dá dá aqui ó e pronto e uma saída de alta pressão aqui cadê a ponte ponte de gás pronto perfeito com isso eu vou jogar lá dentro de óxido carbono necessário para crescer o cogumelo e tá resolvido né vamos ver se a temperatura agora foi aqui agora tá tá abaixando a ver quanta água tá saindo aqui saindo a 45 graus sinal que tá transferindo bem a temperatura 73 está entrando saindo a 45 já já estabiliza eu posso pôr para consertar esses canos aqui né para não ficar avisando ali ó eu abro aqui as tarefas e põe o sub-10 eles vêm consertar esses canos aqui rapidinho mais fácil consertou já prontinho os canos consertados beleza agora é que eu tenho que esperar baixar a temperatura quando ficar abaixo de 75 aí eles eles vêm consertar né para resolver o problema aqui do aquecimento aqui mas ainda bem que não causou nenhum problema energético na minha base e isso fez aquecer também demais aqui o alface que só vai até 65 né o alface deixa eu só confirmar aqui alface do mar até 65 de 22 a 65 perfeito agora vamos aqui tá tudo resolvido né tudo certo beleza e esses dois foguetes parado aqui vamos aí remover remover perfeito é eu vou fazer o seguinte eu vou ir buscar é eu já cancelei a entrada aqui para as abetas para eles não virem mais trazer para cá para as abetas é o material radioativo né o urânio minério de urânio desculpa então eu vou colocar aqui aqui ó tripulação né e vamos ir buscar urânio deve estar carregado lá o planeta de volta do urânio então vamos lá buscar material radioativo e tripulação aqui vamos buscar mais gelo pega mais gelo lá para nós perfeito e aqui a gente vem trazendo para cá esse gelo né eu tenho um lugar para levar ele então aqui aqui e gelo parece para cá gelo e sub-10 gelo e gelo poluído perfeito né aqui já tá tudo certo pode por subir 9 aqui de volta aqui nos trajes certinho aqui também não só tá sub-10 não um monte de sub-10 aqui à toa aí beleza vamos lá em sujudo enquanto eles vão carregando aqui então isso opa tem resina uma parada aqui aqui né simples né resolver ó o barrotone tá tá produzindo aí ó aqui é muito simples de resolver tá quanto falta de barrotone para cá eita pô 33 a época veio 20 quilos né é o problema de se eu fizer isso aqui é que eles vão vir pegar o barrotone levar para geladeira lá dentro né se eu abrir ali então aí pronto para eles não trazerem para cá tá desligado essa bomba ficando bloqueado hum tá sem saída de gás aqui né vamos resolver isso aqui ó saídinha de gás saída de alta pressão beleza é eu preciso esfriar essa área aqui né porque esse gerador de rádio raio aqui vai acabar derretendo mas por enquanto eu acho que o mais importante para a gente aqui é isso aqui ó essa bomba aqui ela não para né mas por que que ela não para porque ela tá do lado errado né marçã tem que botar a bomba de cabeça para baixo nessa posição aí não precisa de automação nenhuma é só inverter a posição dessa bomba duplicante cai aqui vai tomar chicotada né vocês sabem né radiação em aquádio reator de pesquisa tá acontecendo aqui reator de pesquisa ele tá pitando porque tá faltando água às vezes né normal beleza isso aí a gente já tava inclusive eu preciso tirar nessa esse aviso eu tinha tirado acho que eu tinha tirado mano aqui ó reator eu tô de pesquisa pronto aí beleza verificasse doente verificasse exposto beleza exposição né e aqui pronto para de me avisar só avisa de se explodir só avisa de explodir volta lá em sujudo vamos lá vamos inverter essa bomba aqui colocá-la da maneira correta bomba de líquido aqui é simples tá é só fazer isso aqui ó colocar de cabeça para baixo resolve o problema completamente de automação nenhum precisa de nada é só colocar na posição certa viu marcelo toma essa chapuletada e jana aí beleza pegou material agora a bomba vai puxar aqui toda resina aqui tem 76 quilos de resina aqui é que mundo mandou um monte de barrotone né que tava parado dentro desse cara aqui ó agora não deve ter mais nada tem um quilo um quilo então significa que ele vai ficar sempre com um quilo né porque ele vai lançar a cada seis se eu colocar o próximo para lançar sete fica zerado mas o barrotone tá aí dentro um quilo não vai me me atrapalhar tá tudo certo né agora vamos lá sujudo aqui eu resolvi esse problema vamos fechar aqui consigo limpar aqui antes de fechar só para não ficar uma gordurinha ali aí limpou beleza então aqui é o seguinte nós temos aqui esse vulcão aqui que ele já tá fazendo o trabalho dele né já tá identificado devidamente identificado ali a próxima dormência dele daqui 42 ciclos e tem mais dois vulcões de tungstênio dentro do magma né aqui eu tenho duas opções né eu tenho muito tempo disponível com esses duplicantes aqui e comida também para fazer para entrar nesse magma aqui de uma maneira segura né eu tenho esse tempo aqui disponível aqui para poder dar uma trabalhada aqui nesses vulcões e poder levar esse tungstênio todo para um lugar só seria interessante eu vou colocar o bastante espaço mas ficaria legal né que os dois vulcões só que o magma eu não lembro se o tungstênio ele é parecido com o magma em termos de deslocamento que o magma ele desloca se eu não me engano acho que é 10 blocos né acho que é 10 blocos o magma desloca para o lado né horizontal e aí eu acho que o magma é o único que tem essa propriedade se não me engano né tirando o visco gel não entra na conta aí deixa eu ver a gente poderia fazer uma entrada segura por aqui ó por lado parece interessante é se eu jogar uma água poluída aqui só para dar uma resfriada ali e aí se ela ficar aqui em cima da maneira que eu quero vamos ver o que vai acontecer se ela ficar aqui em cima da maneira que eu quero eu ponho para resfriar esse bloco aqui com a água daqui ó com a água da produção do oxigênio vamos ver aqui que vai acontecer aqui que vai sair vapor né vocês sabem né que vai aquecer aqui vai ser um vaporzinho bonito o pacote barrotone chegou ao sistema tá funcionando tá entregue o barrotone tá sendo aberto o pacote vai cair ali desceu árvore deve estar parada tá parada já e aí o sistema cicla né a diferença aqui é que o a minha iso resina ela tá indo para esse reservatório aqui mas quando não tiver mais esse reservatório aqui né o meu trilho vai passar direto né ele não vai aceitar a a entrada aqui ou ele vai e vai armazenar hum e agora em e agora eu não sei se ele armazena quando não tem quando não tem nada aqui se ele armazenar vou ter que fazer uma automação para pular né quando não tiver foguete na plataforma né vou fazer uma automação utilizando essa saída aqui ó que é para desligar esse cara aqui né para ele não aceitar material inclusive eu já posso fazer até agora né enquanto tiver foguete pousado aqui eles vão aceitar material certo quando o foguete não estiver pousado material passa direto é isso aqui ó simples assim perfeito jogo água aqui como é que aconteceu e aí já né você vai jogar essa água aí eu não vi que aconteceu não sei se ela jogou ela jogou né mas a a água tá indo embora eu colocar aqui uns bloquinhos aqui em cima aqui para essa água escorrer pelo menos até aqui ó parabéns marcelo pronto espera aí construir aqui ó a situação agora é essa aqui ó tá vendo a bomba de agora na posição correta né ela verifica né em cruz né a partir dessa posição aqui ó ela verifica em cruz tá lá atenção aos detalhezinhos né na época que o jogo era vanilla ao botãozinho aqui de liga e desliga da bomba virado para o desligar aqui ó o vermelhinho e aí quando ela liga ela vira para o azulzinho aqui o botãozinho atenção os detalhes né construir aqui em cima construíram beleza aí essa água começou a deslocar para lá lá atrás mais água aí para nós tá vendo água aqui tá chegando não não tá porque parou nos blocos aqui provavelmente parou aqui ó fazer outra camada assim ó ela tá né entrando no vácuo aqui do espaço aqui não tá conseguindo deslocar ou eu poderia secar a nafta né secar essa nafta peraí secar a nafta deixa escorrer a água poluída e aí depois a gente vê o que faz aí boa consegui fazer a nafta ir até lá na pontinha né vai dar aquela baixada na temperatura ok a nafta caiu tá beleza mas o importante é que tá aqui baixando a temperatura é isso que eu quero aí boa água começou a pingar para lá tá certinho ó baixou a temperatura de gerador de rádio raio de novo ó tá agora com essa temperatura já baixada é que é isso aqui nafta acabei de secar pô tá bom já já fez seu serviço chega acho que a água tá escorrendo para trás aqui também é por isso que não tá perdendo aí um monte de água beleza agora baseado dentro nisso né eu vou puxar aqui um plano para manter essa área agora resfriada né que vai ser esticando aqui ó vai fazer aí que tem outro material aqui não tem tem aqui um tungstêniozinho vacilando vou ter que tirar o tungstênio lá de dentro não tem aço e eu só preciso resfriar na verdade esse pedaço aqui tal não preciso resfriar tudo não que né o o calor vai radiando né ele vai conduzindo né vai sendo conduzido então vou fazer isso aqui certo e aí eu dou um pires aqui e aí essa água vai entrar para lá e aí eu só desconstruir esses dois canos aqui depois e aí a gente vai conseguir manter essa temperatura aqui show de bola beleza então vamos lá dando continuidade a automação tá feita aqui enquanto tiver foguete pousado aceita o material quando não tiver foguete pousado vai para esse cara aqui em cima aqui para ele mandar embora como é que tá indo buscar lá o material tá já tá chegando no gelo tá beleza nevasso nunca fui nesse aqui só sei como né só viu então também tem um satélite na verdade isso é um pói né isso é um pói quer ver cadê é nevasso caverna pico de radiação ó aqui tem o bioma de ferrugem ó com a com a vinha de saleira vou precisar precisar dela inclusive eu vou trocar ela de lugar lá lá com metade dos caniços né e levar um cloro para lá vai dar um pouquinho de trabalho talvez eu mude de lugar lá achava que avisava que tinha satélites aqui né porque era um pói né o satélites né aqui ó satélites quebrados ó porque que esse aqui não tá avisando cavernas metálicas ok é um é né é um traço né mas satélites quebrados deveria estar aqui também estranho tá beleza é mas não é aqui não é sujudo certinho tudo funcionando é putz fez nafta ai meu Deus eu não queria mexer com isso aqui mano mas eu vou eu vou mudar isso aqui eu vou mudar né não dá para não dá para ficar pingando aqui eu tenho que mudar o lugar da nafta pingar para cá tem que mudar o lugar da nafta pingar para cá aqui tá dando ruim tem que separar aqui esse cano aqui da nafta aqui ó da nafta não né eu tô não posso ficar perdendo resina assim a topo esse bagulho já é caro para cacete eu fico transformando em nafta aí lascou é passa para cá vai descer aqui e vai descer aqui ó assim aí aqui vai ter uma saída de líquido eu tenho que colocar a ponte aqui né hum derreteu aqui o cano agora que eu vi estranho é vai uma ponte aqui para que lado que ela vai para cá e aí eu corto esse sabi lugar aqui depois desconstruir aqui para lá em desconstruir tem que desconstruir os dois canos aqui pronto aí agora eu tô trazendo uma água 44 graus e essa água aqui ela é responsável por manter a temperatura aqui ó né eu poderia até pingar a nafta aqui direto assim mas eu acho que não vai precisar né acho que besteira preocupar com isso não tem não tem porquê eu queria aproveitar o mesmo cano tá para pingar resina mas aqui o problema é que meu vulcão de tungsten ele sai muito quente e às vezes passa né da temperatura e aí complica tudo então é melhor melhor não ficar arriscando não a tem que tirar essa ponte aqui tá cheio o cano já esse cano aqui sai eu podia ter dado a volta nesse look nesse cano aqui né mas também agora já que eu fiz assim vou pôr uma ponte e aí conecta aqui e aí vai cair aqui a resina uma placa duas plaquinhas de condução térmica que cairia bem tungsten eu coloco uma aqui ó beleza tem outro material condutivo aqui pra isso na verdade eu só tenho tungsten né e é tá bom uma plaquinha só ali onde vai pingar e aí ele vai ser responsável por transferir essa temperatura aqui só que tá baixo né a temperatura significa que quando o vulcão de tungsten eu entrar em dormência a gente não vai ter calor o suficiente para converter a resina em isorresina e aí significa que a gente só vai ficar produzindo resina mas eu acho que a gente vai produzir o suficiente porque a resina ela acumula em blocos de uma tonelada eu acho se eu não me engano uma tonelada e o bloco máximo dela é de cinco quilos se eu não me engano tá aqui a gente acumularia uma duas três quatro toneladas Será que dá para produzir isso durante a dormência só deixando aí para ver então e aí esses dois vocais aqui embaixo aqui né vamos começar a pensar nessa entrada aqui é como eu falei é eu posso entrar aqui de diversas maneiras mas putz mano vai dar tanto trabalho entrar aqui e é tão pouco magma aqui sei lá acho que é melhor solidificar esse magma acho que é melhor solidificar esse magma porque se eu for entrar na manhinha aqui e tal fazer as curvinha não sei o quê de qualquer maneira eu vou ter que acessar esse magma aqui vai dar um trabalho mano para tirar e só tem três duplicantes né tudo bem que eles não tem muito o que fazer aqui né Aí você me pergunta Marcelo você tem água para isso eu posso por exemplo como é que tá a temperatura aqui 1300 e pouco posso por exemplo construir um bloco adiabático como é que tá a temperatura 1300 e pouco aqui também posso usar essa quininha aqui para pingar água lá embaixo e ir solidificando esse magma aos poucos acho que eu vou fazer isso mesmo vou abrir aqui ó na verdade tem que abrir até aqui né então vou abrir aqui e aí eu tenho que trocar para não ficar transferindo a temperatura precisaria trocar isso aqui por um bloco adiabático né porque eu o bloco de absalito nessa temperatura aqui ele vai trocar e ele vai fazer vapor então o ideal mesmo é que eu faça um bloco aqui um bloco aqui um bloco aqui ah vai cair um pouco de material errado lá pior que vai ó tá vendo já tá já aqui como é que tá aqui também tem que trocar aqui e aqui ó vaporzão né é vapor no limite ali né 100 graus ali já convertendo para água de volta lá tá vendo a 106 tal né o chega uma hora que o absalito aqui ele acaba perdendo essa temperatura mas você vai cair aí mano você vai cair aí olha que interessante que que eu fiz aqui não pera aí deixa eu até cancelar aqui a construção desse bloco ou para aí algo interessante tá acontecendo aqui apesar que ele vai somando aqui até 1800 e é besteira né realmente a gente consegue né e gotejando aqui sem precisar entrar lá mas vai demorar demais porque ele vai somar esse bloco aqui tá até 1840 quilos né de areia quando chegar em 1840 quilos de areia ele faz o próximo bloco aí ó isso aqui já foi bom já que já foi bom isso aqui já é interessante a temperatura que continua caindo então esse bloco aqui tá frio está frio está frio só olhando a visão de calor né Marcelo leitura de calor esse bloco aqui são esses dois blocos então não esse aqui nem tá tão quente é esse bloco aqui mais também atrapalhando e esse aqui de baixo aqui né ele vai acabar quebrando sozinho mas eu vou eu vou descer nessa maldade mesmo eu vou fazer isso vou solidificar esse magma mesmo e aí depois a gente leva para outro lugar vai dar uma esquentada aqui pode ser que esse limo vire terra né é possível porque a 125 graus ele vira terra ó quebrou o bloco aqui ó é esse vapor vai ficar subindo não é legal não vai ter que fazer uma armadilha para esse vapor tá vendo ó tá subindo aqui e ele vai começar a espalhar e esquentar tudo aqui em cima aqui ó aí para gente no momento isso não é interessante e a resina tá pingando secar essa nafta aqui ela vai virar gás ácido quando o vulcão entrar em erupção porra bloquinho você tá tomando dano de pressão mano mil quilos aqui 103 quilos aqui é de baixo para cima 10 toneladas de água poluída ali embaixo tá virando vapor tá ela tá baixando ali ó porque ela tá virando vapor mas tem 10 toneladas de água aqui ó essas 10 toneladas de água faz um estrago aqui eu vou deixar assim para ver né todo esse vapor vai vir para cá enquanto isso lá na base principal opa baixamos aí a temperatura muito bom show de bola eu já posso consertar esses cara aqui agora né o b10 aqui neles aqui para mim fazer o conserto é pior que a subir a subir de conserto é complicada viu a subir de conserto é bugada no jogo porque os duplicantes eles só aceitam a construção do que for aqui na parte de limpar né é limpar ó no limpar tarefas invasão armazenar secar para desinfetar reparar e suprir reparos tá tem essas duas questões aí ligadas a parte de limpeza tá porém é para o duplicante vir fazer o reparo é necessário que um outro duplicante primeiro entregue o material tá então não aparece a tarefa tá vendo aqui ó tá em sub-10 vou colocar aqui ó sub-10 ó tá vendo não aparece a tarefa enquanto duplicante não vier fazer a entrega do material de reparo tá então é meio que é meio bugado e às vezes duplicante simplesmente não vai entregar a porcaria do material de reparo isso já é assim no jogo há anos tá isso que é essa parte do reparo do jogo há anos que é assim mas aqui parece que vai dar tudo certo estão entregando aqui já voltou normal a temperatura aqui também eu coloquei essa lâmpada radioativa aqui para ver se eu consigo fazer uma semente de alface mutante mas não não rolou ainda não viu opa o cogumelinha aqui foi em beleza impressão droga passei da do limite aqui se constrói aqui essa na verdade é de se construir mas faz dar um piso né que aí já para na hora né pronto aqui é pressão tá ele tá no limite aqui a 10 kg talvez abrir um bloquinho para o lado já resolve esse problema aqui baixou pressão vai ter uma transferência zinha quase nada de temperatura aqui por quê porque é de oxicarbona né de oxicarbona ele é quase um isolante quase um gás isolante beleza entrega do limo sendo feita caniço crescendo ninguém veio aqui escavar porque eu acho que ninguém escava não na verdade ele escava assim porque que os caras não estão vindo aqui escavar e o cloro tá subindo em esse cloro não é bem vindo aqui não apesar que eu posso plantar minha vinha de saleiro aqui né quando eu tiver ela eu posso plantar aqui para baixo crescimento parado por pressão tá tá passando de 10 kg aqui é mas é só de vez em quando tá resolvido já bom então aqui agora né é é vai acontecer essa transferência de temperatura aqui entre o vapor os blocos o magma e vai acabar é solidificando esse magma aqui em algum momento próximo né provavelmente não nesse episódio mas ele vai acabar solidificando eu posso talvez eu consigo construir na diagonal aqui uma saída de líquido acho que eu acho que sim um construção inacessível não é de baixo para cima né que ele constrói na diagonal mas eu posso o que que eu posso aqui na verdade que que eu posso fazer aqui posso talvez construir ela do lado de cá né e aí eu puxo o cano nós por exemplo talvez fazer assim ó puxa para cá aí eu ponho essa saída de líquido desse lado aqui é o perigo aqui é muito eu vou deixar aqui assim por enquanto cancelar isso aqui deixar aqui assim por enquanto tem tá muito frio ainda aqui ó tá 377 graus mano e aí o vapor aqui ainda tá 200 graus então mano vai vai equalizar isso aqui aqui e vai solidificar isso aqui tudo tá vai só deixa aqui rolar enquanto isso aqui vai rolando vamos voltar em aquádia porque a gente tem uma missão né primeira coisa é definir quem você os cara que eu coloquei de volta o foguete acho que não né né não coloquei esse aqui já terminou já broca acabou broca não material acabou né menos 15 a massa do do ficou aqui volta para cá e você ainda tá coletando então tá bom se tá coletando tá ok ó só tem duas toneladinha ali para puxar de minério de urano então vamos voltar aqui no planeta principal porque porque eu vou começar a me preparar para um sifo de muito especial caramba porque eles não estão vindo mais aqui né aí simplesmente estou ignorando as tarefas de escavação porque eu acho que os meus escavadores saíram todos todos saíram eu preciso colocar uma galera aqui para escavar aqui deixa eu ver aqui quem é que tá em aquádia ó o atila ó o povo não quer escavar não atila cristiano douglas povo não quer escavar não mano lá ó tem um especialista aqui o adrian e ele nem pode até pode sim ponto para cacete disponível o leandro essa galera tudo parada aí só com especialidade o lucas pode aqui ele fica quase o tempo todo fazendo medicina né maurão pedro eu vou mandar o pedro para o planeta do 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 magma se preparem pedro você tá na minha lista beleza agora todo mundo pode escavar ver se isso vai dar algum resultado agora aqui porque tá tudo parado que eles não estão escavando absalito né nem obsidiana ó quem chegou aqui veio lá do do caiu o ovo ele trouxe o ovo para cá né trouxe um uma lagalarta de lá para cá selvagem né e tem um monte lá no outro mas nesse save nesse nessa run aqui né eu não utilizei na lagalarta né não tá indo aqui mano aqui eu já posso escavar que eu posso escavar lá também então cada vez eu tô liberando mais e eu tenho planos de um sifo de aqui eu acho que eu vou utilizar esta área aqui provavelmente para fazer o meu refino de urânio que eu quero o urânio mesmo né eu quero o urânio líquido é eu posso fazer o urânio líquido derretendo cadê ele e derretendo aqui o urânio eu tenho 100 kg de urânio empobrecido eu não deveria ter mais mas antigamente o reator de pesquisa ele dava o urânio empobrecido né e lixo radioativo eles tiraram agora só dá o lixo radioativo se não me falha a memória vou colocar aqui ó refinar e porra não é refinar mano é radiação nada a ver radiação centrifuga de urânio acho que uma só é mais que o suficiente vou colocar ela aqui assim bonitona e ela vai tirar esse material aqui ó nossa ainda bem que não pegou em nada ali que que não falta é cano aí né inclusive ela ficou retinho aqui para onde eu pretendo levar esse urânio esta bomba aqui é eu quebrei o cano dela mas ela não pode ficar parada essa bomba não ela tem que levar essa água salgada lá para cima eu falei que ia mudar né o local onde o cano dela ia passar falar em cano deixa eu tirar esse cano aqui e esse cano aqui é ela tem que plugar nesse cano aqui ó eu tenho uma opção mas aí vai atrapalhar bem o meu caminho que eu tô pretendendo descer aqui ó primeiro fazer a descida depois eu vejo isso esse cara vai descer por aqui ó ele vai descer aqui vai descer aqui aquele pula vai descer por baixo aqui e a princípio ele vai ficar aqui ó a princípio em um reservatório de líquido de aço a princípio é isso já estão construindo os canos mas escavar que é bom ninguém veio né copiar essa ponte aqui uma vai aqui e a outra vai aqui vai levar esse material lá para baixo e esse cano aqui eu preciso decidir que eu vou fazer com ele né essa bomba aqui passei três canos um do lado do outro né inteligentíssimo fazer isso façam na base de vocês tá passem o máximo de cano possível um do lado do outro que aí quando vocês precisarem utilizar a passagem de cano aí vocês vão ter que ficar colocando ponte depois uma parte interessante aqui é que eu vou poder colocar por exemplo um carregador de transporte aqui dentro aqui ó nesta posição aqui certo e eu posso colocar aqui esse cara nessa posição aqui para que isso para que ele já pegue urano enriquecido e já jogue aqui dentro desse carregador de transporte né que o urano enriquecido de qualquer maneira ele tem que ir para o reator então no final das contas deu bom esse aqui liga aqui e esse aqui liga aqui certinho vou até que enfim alguém veio veio construir aqui mano os aplicantes estão meio estão meio mole nessa base aqui viu agora tá aí na manhã é porque estão construindo aqui na verdade né e rapaz tem uns abissalito quentão aqui vamos ver lá em sujudo para gente finalizar o episódio como é que tá a situação temperatura ainda sendo trocada aqui com muita calma né a obsidiana aqui já tá 1200 é um bom sinal né é um ótimo sinal inclusive esse magma aqui abaixo de 1409 ele já começa a endurecer né eu não lembro para a condutividade térmica do bloco de rocha ígnea é maior não é é isso é isso mesmo a condutividade do bloco de rocha ígnea é o dobro de quando é o magma que fica líquido tá então quando começa a virar bloco aí começa rapidamente a transportar esse essa temperatura né a condutividade térmica aumenta e aí por cima por consequência acaba né endurecendo tudo aqui aí a gente vai fazer uma entrada provavelmente por esse lado aqui que quando endurecer vai endurecer de uma vez aqui e aí talvez eu faço uma entrada não sei vou decidir ainda mais por aqui não dá né esse vapor aqui a gente depois vai ter que ver o que faz com ele eu provavelmente não faça nada deixei aí bom finalizar esse episódio por aqui foi um episódio para ir consertando aí os detalhes né que ficaram faltantes aí do outro episódio é no próximo episódio provavelmente iremos para cá né provavelmente alguém fez uma bagunça aí quem foi Gabriel tá sem banheiro vocês estão sem água eu esqueci de ligar o compartimento de água agora não lembro deixa eu ver aqui interior não tem entrada para o traje porque estão parado aqui na entrada hein eles podem entrar Gabriel também pode entrar pode entrar e os dois podem sair tem um do lado de fora os trajes estão disponíveis para uso Ok ir para vamos ver do lado de fora eles podem ir para o lado de fora só tão ansiosos mesmo tá mas por que que o Gabriel Gabriel não voltou para dentro do foguete cadê o Gabriel Gabriel foi lá pegar carne não sei para que ele interior ele só tão ocioso mesmo tá é sujou o chão aqui esse filho da como é que ele sujou o chão ocioso estranho aí quando dá tarefa para ele vem trabalhar beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio provavelmente iremos para Tosticho né você parar lá vamos ver ver quem vai ser os duplicantes que vão ir para lá para cá né na verdade a gente se vê lá valeu falou anjado no no 듯 em Ros 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 Ros